Salmo 3 Davi confia em Deus em suas adversidades Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua benção. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor.